Eu sou Miguel Baladão, eu sou Karine Rufino e mais um Pernas Pelo Mundo. Mudança de planos. Devido a dificuldade das trilhas que encaramos no primeiro e segundo dia e o peso do nosso equipamento, resolvemos não dar mais a volta na ilha. Ficamos acampados na Vila do Abraão e fizemos as trilhas do norte. Nós pegamos uma lancha e viemos para a Praia de Arassatiba, onde vamos acampar agora para fazer as trilhas do Lago Sul e no caminho paramos na Lagoa Verde e Lagoa Azul, que são belíssimas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A dica de economia é para chegar até a Ilha Grande. Saindo de Angra dos Reis, é bom se antenar nos horários da balsa mais barata. Existe uma balsa de R$ 16,00 que sai em dois horários da Estação Santa Luzia. Sai às 8 da manhã e às 15 da tarde. Depois desse horário, somente lanchas e barcos a R$ 50,00, no mínimo. Saca só a situação. Acampamento aqui. Pôr do sol na beira da praia. Hoje vamos fazer a trilha T7 de Arassatiba até a Gruta do Acaiá e a Praia Vermelha. Segundo diz aqui a T7, Arassatiba, Gruta do Acaiá, é 5,3 quilômetros, 3 horas e 30, dificuldade média e muito íngreme. Olha o paraíso que encontramos no meio da trilha. No mapa que temos ela nem consta. Olha que sensacional. T7, Arassatiba, Gruta do Acaiá e a Praia Vermelha, é 5,4 quilômetros, 3,4 quilômetros, 3,5 quilômetros, 3,4 quilômetros. A Gruta do Acaiá A Gruta do Acaiá é uma cavidade formada por estreita passagem que leva um salão subterrâneo. Nele há um poço de água do mar, com um túnel submerso por onde penetra a luz do sol, que provoca o belo fenômeno de fluorescência. O custo de entrada é de R$ 20,00 e a dica é levar lanterna, principalmente a de cabeça, para ficar com as mãos livres. As pernas pelo mundo levam você até debaixo da terra. Gruta do Acaiá Aqui se tivéssemos sorte e não tivesse nublado, o sol bateria na água e ficaria a água fluorescente. Mas como está meio nublado, não dá para se ver. A Gruta tem a altura de 60 centímetros e viemos nos rastejando a chegar até aqui. Uns 20 metros, descendo. Não estávamos muito felizes, pois caminhamos 3 horas e meia e nos rastejamos num buraco. E íamos perder o melhor da festa, o fenômeno de fluorescência. Então ficamos uns 20 minutos aguardando e o fenômeno começou a acontecer. Obrigado. 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 Então já sabe, se está curtindo nossas aventuras, se inscreva no canal aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.